Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade, notícia urgente referente ao novo governo que está no portal O Globo. O novo governo decidiu retirar o Brasil da Declaração Internacional contra o Ceifamento das Crianças no Ventre. A declaração que havia sido assinada no governo anterior de Bolsonaro em outubro de 2020 marcou mais um episódio de alinhamento da gestão com a do então presidente dos Estados Unidos, Trump. Ao todo, além de Brasil e Estados Unidos, mais de 30 países assinaram a declaração em Genebra, declaração de Genebra, então Egito, Hungria, Indonésia, Arábia, Paquistão, Uganda também assinaram o documento. E também esse documento ficou conhecido como a Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Mulher. Entre seus principais pontos, afirmava que não há direito internacional ao ceifamento das vidas dentro do ventre, nem qualquer obrigação internacional por parte dos Estados de financiar ou facilitar essa prática. Aí, essa aqui é a declaração, então, do novo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Não se trata apenas da saída do governo brasileiro da Declaração do Consenso de Genebra sobre a Saúde da Mulher e Fortalecimento das da Família, mas a aproximação do Brasil com outras entidades que de fato se preocupam com os direitos humanos e que têm uma tradição na criação de um ambiente político em que o diálogo e o respeito às minarias seja tônica. Disse em nota o novo ministro dos Direitos Humanos da Cidadania, Silvio Almeida. Então, é isso o que o novo governo já fez em 17 dias, né? Está trabalhando realmente para que caiam todas as medidas restritivas do governo anterior contra a política pró-vida. Porque todas as políticas pró-vida estão sendo derrubadas. Uma pergunta que eu faço é, e agora, CNBB? Vai ter alguma nota referente a isso? Ou vai ficar mais uma vez no silêncio? Porque não é só isso. Se fosse só isso, né? Quer dizer, se fosse só isso, não poderia acontecer, né? Mas, para quem é cristão, acredita nos valores que Jesus ensinou, isso não poderia acontecer. Mas, também, ontem, no dia 16 de janeiro, o Diário Oficial da União traz a revogação feita pela atual ministra. Fica revogada a portaria GMMS nº 2561, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do Sistema Único de Saúde. A portaria em questão estabelecia que os profissionais da saúde deveriam preservar possíveis evidências e materiais referentes ao ocorrido, né? E até passar essas informações às autoridades cabíveis, civilmente falando. Com essa revogação, volta a ser mais difícil que esses casos que aconteceram possam ser investigados e punidos, e, ao mesmo tempo, facilita a prática sem uma justificação. Ou seja, nós temos hoje a lei que permite o ceifamento, que não deveria acontecer, mas permite o ceifamento em alguns casos no Brasil. Com essa revogação dessa lei, agora facilitou ainda mais essa situação, porque antes teria que ser provado que realmente aconteceu uma situação para que coubesse, então, o procedimento, né? Que nós poderíamos chamar de outra coisa, mas vamos falar procedimento para que o vídeo não seja, vamos dizer assim, tenha o alcance diminuído. Ou seja, agora você não vai precisar provar mais nada que ocorreu alguma situação para poder realizar o ceifamento. Entenderam? Então, essa é a nova política que nós já avisávamos que aconteceria. Porém, a questão é, nós tratamos aqui de coisas referentes à Santa Igreja Católica. Eu quero saber quais serão os bispos ou se a CNBB vai se posicionar. Eu quero saber isso, porque nós, como bons católicos, precisamos de um pronunciamento, de uma nota, de uma cobrança da CNBB em favor da vida, né? Então, esperemos e rezemos muito pela Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.